Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão, socadão, socadão Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Não grita, tá? Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Loucos por grave oficial Ébito 150, abel Tá ganha só socadão Tá ganha só socadão Tá ganha só socadão Tá ganha só socadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão, 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 socadão É o Vinícius Cavalpense, filho, não grita, tá? Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo, porque eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo, porque eu já tô de pau durão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai ganhar só socadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode bichinha de fogo, franjador de pandural Loucos por Grave Oficial F-250 Loucos Fode falando que ama da tropa Ela fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha Safada, pifeta de safada, piranha Safada, pifeta de safada Ai, ai, tamo pirocada, vai, 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 só no útero dela Toma, pê, 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 pê Toma, pê, pê, pê Fode falando que ama a tropa dos covalhos Fode falando que ama a tropa dos covalhos Ela fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Aba, vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Ela fica assim Piri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Ela tá sentando em mim Ela senta assim, ela quica assim Ela joga assim, vendo piririnho Ela senta assim, ela quica assim Ela joga assim, vendo piririnho Ela senta assim, ela quica assim Ela joga assim, vendo piririnho Ela tá sentando em mim Ela tá sentando em mim Ela senta assim, ela quica assim Ela joga assim, vendo piririnho Ela senta assim, ela quica assim Ela joga assim, vendo piririnho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o Décio Gomes, cara E o meu gostoso, depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu boto, relaxa que eu boto Calma, vai, calma, vai devagar 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 Pra Ledbone, pra frente de pistola Se agora eu tiro toda saliente Com bandido de postura A treta só vai dar um E o meu gostoso, depois que ele me comeu Sanceto é criminoso Calma, vai devagar E eu machico, vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Calma, vai, calma, vai devagar E eu machico, pô, e eu machico Não émacho que eu senta Não émacho que eu senta Loucos por Grave Oficial F-250 Abel Vox Gosta que nós não tem piedade Se sumir pra ele entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Foda-se no modulagem Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu to com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto A gata quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Devo tocar teu vaso bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto A gata quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Se sumir pra ele entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Foda-se no modulagem Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Avisa-se fazer a grade Tropa do bruxo, só tem moleque astuto Não grita, tá, 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 tá Foda-se no modulagem Foda-se no modulagem Foda-se no modulagem Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê na pomera que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Toca a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Vem com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Não grita, tá, 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 tá Amisa sem fazer a lade Tropa do bruxo Só tem menino selvagem Quem fode, 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 sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade A gente chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modulagem Bota tudo, bota tudo, bota com vontade É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Que deijão pra pô, pô, pra pô, pra telhão Aradibo não pra tropa Chaga e bate, faz a cara de maldade Aradibo não pra tropa Loucos por grave oficial F-250 Loucos Não grita, tá, 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 tá Empila tudo, quero ver se é de verdade Ó o big, ó, joga com tudo, quero ver se é de verdade Vai, 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 empila tudo, quero ver se é de verdade Ó o big, ó, joga com tudo, quero ver se é de verdade É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Que deijão pra pô, pra pô, pra telhão É nóis, é nóis Ao ventão da velocidade, assim vai Vai ao ventão da velocidade, assim vai Empina tudo, quero ver se é de verdade Empina tudo, quero ver se é de verdade Joga tudo, quero ver se é de verdade Assim vai Assim vai Assim vai Assim vai Assim vai Olha só, sem neurose O bagulho é muito doido Quem duvida, tenta a sorte Loucos por grave oficial Esses caras ganham tanto além de muito louco Porque o mundo tá bem desinformado Quem te disse que não estudou Vocês que estudaram errado Lama da nossa floresta Não é matar um leão por dia Mas desvia dessa exanta mandada do dia a dia Pria, pria, pria Porque eu vivo sempre dividido Entre amor e elogia Hoje o ZW vai acabar contigo Vão na faga, Buda Pirocada de bundi, 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 bundi Vão na faga, Buda Pirocada de bundi, 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 bundi Cinquenta por cento é corre O DRI cinquenta é puto Cinquenta por cento é corre O DRI cinquenta é puto Mas o bagulho tá monitorado Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passo pra tudo na televisão Amor, amor, deixou cortar sua pistola Caralho! Bateu uma onda forte Caralho! Bateu uma onda forte Caralho! Bateu uma onda forte Olha só, sem neurose O bagulho é muito doido Quem duvida tenta a sorte A união já tá formada Vinícius Cavalcante é o nome do homem A mulher terminou comigo Ela achou que eu ia ficar em casa Eu já marquei com os amigos Vou pulsar o automotivo Porque lá o bagulho foca Oi Vinícius Cavalcante Aí a gente tá ligando aqui Você acha que eu vou atender? Loucos por grave oficial F-250 Ah, tão, tão, tão Loucos Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota se minha rede eu tô Já sabe Olha se minha rede eu tô com o som Eu tô no som automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Olha se minha rede eu tô com o som automotivo Eu tô no som automotivo Ai, ai, eu vou pra eles não ligo Vou ficar muito louco ouvindo o som automotivo Bem louco ouvindo o som automotivo Ai, 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 nem ligo 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 Bota se minha rede eu tô Já sabe Bota se minha rede eu tô com o som automotivo Cantando o som automotivo A mulher termina comigo Ela jogou e eu fico aí em casa Eu já marquei com os amigos Vou pro som automotivo Porque lá o bike foca Oi, Vinicius Cavalcanti Ai, a gente tá ligando aqui, ó Cê acha que eu vou atender? Ai, ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota se minha rede eu tô Não são automotivo Bota se minha rede eu tô Com o som automotivo Ai, ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota se minha rede eu tô Já sabe Bota se minha rede eu tô Eu tô no som automotivo Ai, 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 nem ligo Olha se minha rede eu tô no som automotivo Eu tô no som automotivo Ai, ai, eu vou pra São Lindo Vou ficar muito louco ouvindo o som automotivo Bem louco ouvindo o som automotivo Ah, bem louco ouvindo o som automotivo Ai, ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Olha se minha rede eu tô no som automotivo Cantando o som automotivo Não sei se você vai aguentar tanta felicidade nem que é É muita luxura É muita estendação Eu mostro a minha fúria Elas ficam em chandestina Loucos por Grave Oficial F-250 Abel Vox É muita bandida pra um delegado só Vamos no chá Vamos no chá Vai ser melhor É hostilação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Vai conversar no dia Se eu te pegar é bom Eu bato você pra ir pra mim É devagar eu faço e é com você Eu te pegar é bom É devagar eu faço e é com você É devagar eu faço e é com você Não grita, tá, tá, tá Hoje a noite tem propício Do cara da recaída Vida, vida, volta Olha, repira, volta Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço assim Vira, coiva, vida, volta Olha, repira, volta Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço assim Repadeirada Até o apoiar Se eu te pegar a dor Eu bato você pra gemer É devagar Eu faço e é com você Se eu te pegar na pan É que eu lá pra você fazer É madeirada Até o apoiar Se eu te pegar na pan Eu bato você pra gemer É devagar Eu faço e é com você O Vitão tá tocando E o birro em bolha é bolado Tá louco onde baseado Vá, vá, pu, vá, pu, vá Bate a porcentagem Tá do saco Vá, vá, pu, vá, pu, vá Tchapa, 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 tchapa É que eu lá pra você vai ser Repadeirada Até o apoiar Se eu te pegar a dor Eu bato você pra gemer É devagar Eu faço e é com você Quem gosta de fazer fumaça Bota o dedo pro alto 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 Ah, agora eu entendi Agora todas as peças se encaixaram Toma, 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 tá Que vo, que vo, que vo, que vo Toma, 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 tá Que vo, que vo, que vo, que vo, que vo Toma, 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 tá Que vo, que vo, que vo, que vo, que vo, que vo É só peça um bom lado e tamo sempre com as melhores É nóis que é o corre É nóis que eu corre É nóis que eu corre É nóis que eu corre Qualquer bagulho é só falar Nós matamos o peito de se romper É nóis que eu corre É nóis que eu corre Joga rabetona Joga rabetinha Pra as que tem a bunda grande Arrapa pequenininha Joga joga rabetona Joga rabetinha Pra as que tem a bunda grande Joga rabetona Joga a rabetinha Faz que tenha Banda Grande, a rapa pequenininha Joga, joga a rabetona Joga a rabetinha Faz que tenha, A vanda Grande, a rapa pequenininha Joga de novo, joga de novo Joga de novo Joga de novo Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um mochão lá nas costas, passando de radim Vem, vem, vem colocando, vem, vem colocando Vem, vem colocando, colocando tudo em mim E aí, concorrência? Tá assustada? Qualquer bagulho é só falar, nó mata no peito e desenvolve É nóis que eu corre 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 Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Tô de onorose com flash Que eu tava gravando um vídeo Calma, bebê Melhor examen Calma, bebê Melhor examen Calma, bebê Melhor examen Calma, bebê Melhor examen Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Melhor examen Calma, bebê 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 Mano, mano, o que que acontece, mano? Fica só enchendo o saco, fica só brigando, vida. Ó, se você não senta, mano, sua amiga senta. Aê, Bércio Gomes, Matheus Lacerda, vem pra cá, sai do sol. Eu tô querendo vida, falar qual que é o problema se você não senta, vida. Sua amiga senta, eu tô querendo vida, falar qual que é o problema se você não senta, vida. Loucos por Grave Oficial. AP 250, abel, volt. Senta, 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 senta. Sem sua amiga, senta Senta, 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 senta Sem câmera lenta Não querendo a vida Fala qual que é o problema Se você não senta, vida Sua amiga, senta Senta, senta Sem câmera lenta Senta, senta Sem sua amiga, senta Senta, senta Quem manda pra letra, vai, quer nós Fala aí papai Senta, vem pra cá Rádio solta Não grita, tá Na boca dos meninos Devagarinho ela vai caindo Devagarinho ela vai caindo Cai, 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 cai Na boca dos meninos Eu tô querendo vida Fala qual que é o problema Se você não senta, vida Sua amiga, senta Eu tô querendo vida Fala qual que é o problema Se você não senta, vida Sua amiga, senta Senta, senta, senta Sem sua amiga, senta Senta, senta, senta Sem câmera lenta Senta, senta Senta, senta, senta Sem câmera lenta Senta, senta, senta Sem sua amiga, senta Senta, senta, senta Venta, venta Venta, venta Venta, venta Venta, venta Venta, venta Vem pra cá Rádio solta Vem pra cá Rádio solta Eu vou sarrar de glocada na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Eu vou sarrar de glocada na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Vítima de a pornovia com tensão Loucos por grave oficial É vítima de a pornovia com tensão assim Devagarinho, devagarinho, então vai no chão Devagarinho, devagarinho, então vai no chão Vai devagarinho, devagarinho, então vai no chão Devagarinho, devagarinho, então vai Cê tá aí, rebola, vai calica, vai calica Cê tá aí, rebola, ela fica de quatro e tá naquele pique Vai calica, vai calica Dá-dá-dá-dá Desce, desce, desce até o chão Muitos rodados vocos Desce, desce, desce até os chão Rasurai-ssip-se Desce, desce, desce até o chão Expire-se Sei que ela gosta disso As pireia, as pireia Sei que ela gosta disso Pode, 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 pode Do jeitinho da puta Ela quer me satisfazer Mas não sabe como faz Ela quer me satisfazer Mas não sabe como faz Fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais Te acerto na frente, te acerto atrás Faz intimadinha pra novinha Com o tesão assim Divagarinho, devagarinho Tu vai no chão Divagarinho, devagarinho Tu vai no chão Faz divagarinho, devagarinho Tu vai no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Batilas Elas faz, elas faz, elas faz Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Quer fuder o peão? Tá de putaria, né? Loucos por grave oficial F-250 Tá de putaria, né? Quer fuder o peão? Tá de putaria, né? Quer fuder o peão? Filha da puta, eu não pede Filha, filha da puta, eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não pede Filha, filha da puta, eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo O Pada Suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O Pada Suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, tu não preste Filha, filha da puta, tu não preste Lá na manicure elas fomentam do meu sexo Lá na manicure elas fomentam Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tanto salão na favela elas querem a mesma opção Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta, eu não preste Lá na manicure elas fomentam do meu sexo Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta, eu não preste Lá na manicure elas fomentam do meu sexo Lá na manicure elas fomentam do meu... O pá, o pá da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O pá, o pá da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta, eu não preste Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta, eu não preste Lá na manicure elas fomentam do meu sexo Na hora, na hora, na hora da foda É tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xinga de puta dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Loucos por Grave Oficial Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Eu gosto que machuca Henrique me catou, tá mandou murro na costela Henrique me catou, tá mandou murro na costela Me chama de puta, me chama de puta, Henrique Vai, 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 vai Henrique bua toda Puta, 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 puta Empurrando tudo, né? Puta, 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 puta Henrique bua toda Puta, 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 puta Empurrando tudo, né? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Na hora, na hora, na hora da foda É tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xinga de puta, tá mandou murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catou, tá dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catou, tá dando murro na costela Henrique me catou, tá dando murro na costela Henrique me catou, tá dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Eu gosto que machuca, tá dando murro na costela Henrique me catuca, manda um burro na costela Me chama de puta Henrique, me chama de puta Henrique Vai, 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 vai Henrique Boa Duda Puta, 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 puta Ficou rando tudo né Puta, 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 puta Henrique Boa Duda Puta, 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 puta Ficou rando tudo né Eu Vinícius Carvalcante, filha Locos pra gráve oficial F250 Gostoso assim Na qualquer lugar que você vai encontrar Empina, põe, mete bala, empina, 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 põe, mete bala, empina, empina, empina 24 horas é só porrada no grilo dessa de fita Vamos começar, hein 24 horas é catucada só té, tato, tato Tato, 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 cada, sato, tato, tato Vила e quarta hora é cato é cada, sato Tato, 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 cada, sato, pai o dano tá toda só sôcano sócano 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 sôcano sócano sócano só sôcano só cátucar ela sôcrita a taba esse é o momento pra mulher ficar safada esse é o momento pra mulher vigore Dre SerET Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando sua boda Tapa Tcheka Tcheka Taca Tapa Tcheka Taca Taca Xereca na bique não para Tapa Tcheka Tapa Tcheka Tapa Tcheka Taca Xereca na bique não para Tapa Tcheka 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 Tch Vai, vai! É 250, abel, coach! Tudo normal, manda ela sentar no pau Tudo normal, manda ela sentar no pau Quero ver se tu é foda Tá de latim, de latim na piroca Quero ver se tu é foda Tá de latim, de latim na piroca Tá de latim, de latim na piroca Tá de latim, de latim na piroca Quero ver se tu é foda Tá de latim, de latim, de latim na piroca Ela trava a buceta na ponta da pica Pica, 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 pica Ela trava a buceta na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Maneirinho lançou e nós não gostar de fofoca Vai ali e já volta com uma nova Essa que eu fiz pra ela, hoje tá sensacional E aí, Davizão, como é que tá? Manda pra ela, menor Tudo normal, manda ela sentar no pau Tudo normal, manda ela sentar no pau Quero ver se tu é foda Vai de latim, de latim, de latim, de latim na piroca Quero ver se tu é foda Vai de latim, de latim, de latim, de latim, de latim na piroca Vida, quando você vai vir aqui em casa pra gente estrear a Luz Neon? A Sofia tá sozinha, tá? É o Tuvas, Dan Live e o Cavalcante Na Luz Azul, que a gente faz... Loucos por Grave Oficial F-250 A Bate com vontade A Bate com vontade Fumando, fumando, até Bate com vontade Bate com vontade Então soca, toca, toca Não grita, dá pra sem piedade Toca, 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 toca Bate com vontade Toca, 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 toca Bate com vontade E aí DJ, gostou do chá? É o Tuvas da Live e o Cavalcante Na luz azul que a gente faz de tudo Na luz azul que a gente faz de tudo Bate com vontade Bate com vontade Bate com vontade Fumando um até Bate com vontade Na luz azul Bate com vontade Na luz azul Da tapa sem piedade Toca, toca, toca Toca, toca, toca Bate com vontade Toca, 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 toca Toca, 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 toca Bate com vontade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto